Neste sábado a gente traz no quadro na sua casa aqui pela TV Sudoeste a história do seu Mário D'Ambrós há mais de 50 anos como torneiro aqui na cidade e a gente vai falar muita coisa e uma história muito curiosa que você vai saber aqui pela TV Sudoeste. Esperamos você!